É com satisfação que participo da abertura desta que é a maior e mais importante feira de defesa e segurança da América Latina, motivo pelo qual cumprimento a todos os organizadores da presente edição da LAAD. Em estreita análise dos principais eventos do período contemporâneo, percebe-se que a arte da guerra foi e continua sendo, de fato, a execução da política por outros meios, conforme vaticinou Klaus Evitz em 1780. Assim, as nações, a fim de garantirem segurança, soberania e desenvolvimento aos seus cidadãos enfrentam o desafio de compatibilizar os orçamentos de tal forma a obter os meios necessários para o provimento da atividade de defesa em seus territórios e, por vezes, fora deles, projetando poder. A evidência da relevância deste encontro para o nosso país é aferida pelas honrosas presenças de autoridades públicas e do setor privado, todas respaldadas pelo excelentíssimo senhor presidente da República, a quem represento neste momento. Identifico aqui uma excepcional oportunidade para a expansão de um dos setores da indústria nacional, por meio de expressiva produção da cadeia produtiva industrial de todos os elos da defesa e segurança. Por este motivo, o Brasil vem sediando há 12 anos o evento que reúne, neste hemisfério, os mais destacados gestores, empresários e investidores dos negócios de defesa do mundo, expondo o que existe no estado da arte na área de segurança e defesa. Nesse sentido, apresento os melhores votos de boas-vindas às delegações oficiais de nações amigas, aos empresários, gestores e investidores brasileiros e estrangeiros da área de segurança e defesa. Os distintos participantes desta feira, bem como os qualificados visitantes, terão a oportunidade de testemunhar não só a efetivação de grandes negócios, mas também a apresentação de meios que impactarão a arte da guerra e as atividades da segurança pública e corporativa. Minha presença aqui tem a finalidade de afiançar a todos os senhores que o presidente Jair Messias Bolsonaro está engajado em promover reformas estratégicas para destravar a nossa economia, criando as melhores condições para que o livre comércio seja alavancado no Brasil. O exemplo disso, na área econômica, é a elevada expectativa de que, nos próximos meses, o Parlamento brasileiro aprove a nova Previdência e, em sua esteira, a reforma tributária. De start, desejando a todos os participantes desta importante e diversificada feira, declaro aberta a 12ª edição da Feira Internacional de Defesa 2019. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto